E o Sebum conseguiu fazer uma merda enorme no seu novo planejamento de treino, rapaziada. Aqui no Brasil a gente tem um problema gigante de interpretação de texto e parece que o Sebum sofre desse mesmo mal. Ele conseguiu interpretar de maneira equivocada a nova programação prescrita pelo Justin King e acabou comprometendo o planejamento do treinador para corrigir suas lesões e tratar os desbalanços do seu físico. Será que isso vai interferir diretamente na performance do Sebum? Vamos discutir sobre isso na sequência desse vídeo e ainda veremos ele, Carlos Domar, que não é nem da terra nem do ar, é Domar, um novo fenômeno na Classic Physique. Quero saber se vocês concordam comigo e ainda veremos no final desse vídeo a evolução do Gabriel Zancanelli. Temos aqui a postagem da Bodybuilding sem Nutella em que colocou o Zanca do Olympia ao lado do Zanca, faltando algumas semanas para o Tampa Pro, beleza galera? Então acompanha até o final que o vídeo está cheio, está rico de informação para vocês. Deixa aquele like aí que é importante, mas se inscreve no canal aí galera. Contagem regressiva, menos de 400 inscritos para a gente bater 80 mil aqui no YouTube. Conto quanto ajuda. Ainda esse mês vamos bater 80 mil. Tenho muita confiança que a gente vai atingir. E mais, Cupom IK, o cupom mais fácil de usar para vocês aproveitarem os maiores e melhores descontos disponíveis a partir da aplicação do Cupom IK. Então é aplicou, ganhou. Growth Suplementos Cupom IK. O link está aqui na descrição, você passa lá, garante toda a tua linha de suplementação com o melhor custo-benefício do Brasil e ainda ajuda o Igão aplicando, abusando do Cupom IK. Cupom IK é o mais fácil de usar. Use Indique. Obrigadão a todo mundo que está junto. E galera, vamos começar aqui pelo senhor Siban, porque ele estava aproveitando o treininho de peito aqui, fazendo inclusive uma máquina de supino declinado, cara. Faz muito tempo que eu não tinha visto ninguém utilizar declinado. Na verdade, ele deveria estar fazendo com dumbbells, rapaziada. Sim, era para estar fazendo com dumbbells, porém, por uma questão de segurança, ele preferiu por utilizar uma máquina. Porque o que acontece? Vocês estão ligados, né? Supino declinado. Você vai pegar o par de dumbbells. Geralmente ele treina só. Você vai se jogar para trás. O dumbbell vai te empurrar lá para baixo. A possibilidade de você levar um acidente é muito grande, né? Então, por questões de segurança, ele acabou optando aqui por um supino na máquina. E é nesse momento do vídeo em que ele vai comentar sobre o erro crasso que ele cometeu. E aí eu quero discutir com vocês se isso pode interferir na sua performance lá no Mister Olimpia. Que, inclusive, esse erro fez com que ele se sentisse esbagaçado. Ele comenta, inclusive, que parece que foi atropelado por um caminhão quando entrou em contato com o Justin King para ver se corrigir isso. Aí o Justin olhou para ele e disse, Sebum, tu é burro, danado. Eu não falei para fazer isso aí, não. Como é que tu está fazendo isso? Se liga no que ele vai dizer. E aí eu faço aquela tradução braba para vocês. Sebum, vai. Conta para nós a merda que tu fez. Vai. E aí. Eu também�i pouco o último co palco de programação. Tuке estes esmentos paraữa para o membro. E aí ele mencionou quatro sets e o o Parentalista era para 25 ou 30%. E eu accemente pensava que o guardiãosp извест Seu campo. Então euには fazer quatro setsares e eu ia tecido. Então galera, o que a gente tem aqui? Ele comentou que o Justin King havia enviado a programação de treino pra ele e tinha colocado pra ele fazer 4 séries de trabalho e o aquecimento fosse ali de 25% a 30% de tudo isso. Então ele teria ali mais ou menos uma carga de 4 séries de trabalho ali já contando com aquecimento. Só que o Sebum conseguiu interpretar errado a orientação do Justin King e simplesmente tava fazendo o dobro do volume proposto. E ele comenta na sequência do vídeo que ele tava se sentindo, véi, acabado. Ele disse, cara, eu tava esbagaçado, véi. Parecia que um trem tinha passado por mim, eu terminava a semana e, cara, eu simplesmente não conseguia ficar de pé. E aí ele disse que entrou em contato com o Justin King e disse, pô, Justin, você tá aumentando demais o volume aí, mano, eu tô ficando lascado aqui, que porra é essa, é isso mesmo? Aí o Justin King olhou e disse, ban, como é, véi? Tu tá fazendo o dobro do que eu pedi, cara? Tu tá doido, véi? A gente tá tratando teus problemas aí, tentando corrigir esses desbalanços e tu conseguiu interpretar errado e tá fazendo cagada aí. E aí o Justin King foi lá, reviu todo o planejamento e começou ali com a nova estratégia, meio que pra compensar essas semanas de trabalho. Se eu não me engano, foram 3 semanas que ele ficou fazendo isso aí. Então, assim, trouxe um nível de fadiga muito alto, né, cara? E isso pode comprometer o planejamento do treinador. Então, é como se o treinador tivesse planejado o A e o Siban tivesse fazendo o B. Então, vai tudo num contraponto. Aquilo que o treinador raciocina pro treino não era aquilo que o atleta executava. É por isso que lá na gringa, os caras chamam os atletas que são 100% de coachable. Coachable seria basicamente o cara que é soldado, ele faz exatamente aquilo que se pede. E isso é necessário nesse nível, cara. Se você não faz exatamente o que o treinador faz, você corre risco, especialmente quando a gente trata de treino, né? 11 semanas do Olympia, imagina ele fazendo isso em cima e ia com certeza dar uma merda. Mas, assim, sinceramente eu não acho que isso vai interferir, cara, no físico dele. Acho que foi um período que ele pode até ter, cara, passado do ponto ali, mas eu acho que ele tem muito tempo pra recuperar isso aí e pro Justin King replanejar tudo. E não acho que isso vai ter uma interferência direta naquilo que ele vai apresentar no Mr. Olympia, tá, galera? Mas, com certeza, com certeza, se isso partisse de algum brasileiro, a gente criticaria bastante. Mas o legal de ver o Sebum, sabe o que é? É que ele vem a público e ele diz, cara. Isso que é massa. Ele errou, ele vem a público e diz, cara, eu fiz merda, velho. E ainda levei o esporro do meu treinador porque eu fiz merda. Isso que é interessante. Então, novamente, a gente percebe esse diferencial do Sebum. Mesmo sendo um erro, mesmo sendo algo que ele poderia esconder do seu público, ele fez questão de deixar o público por dentro. E isso é muito massa, né? Ver que o Sebum, ele não mostra só aquele, pô, o glamour do treino ali, o caramba. Não, o cara cometeu um erro e ele tá lá no canal, cara. Bem de boa, dizendo, cara, eu fiz merda, o treinador, pô, deu uma comida de rabo em mim ali, corrigiu e agora eu vou fazer certo. Então, comenta aqui se vocês acham que isso pode interferir e se é uma janela ali pro Ramon abusar e vencer o Olympia. Eu quero saber a tua opinião porque eu quero falar desse maluco aqui. Galera, esse aqui é o homem que não é da terra nem é dos céus. Ele é do mar. Carlos do mar. Esse cara é 11º do Olympia 23. Venceu o Chicago Pro aí nesse fim de semana. Trouxe um físico com mais volume do que o que ele entregou lá no Olympia e uma condição muito boa, cara. Ele tava na pele aqui. Olha o glúteo como fibra muito. Conseguiu trazer uma evolução no volume de pernas, tem poses muito equilibradas e já no ano passado, ele foi considerado uma das grandes promessas da nova geração da Clássica, tá? Olha esse duplo bíceps de costa dele como que é maneiro, rapaziada. Femural todo marcado, glúteo todo marcado, duplo bíceps de costa bem bom. Ele tem uma ótima simetria. A Dorsal já tem ali um bom desenvolvimento, uma ótima espessura. E o Carlos do Mar, pô, ele venceu esse show. Não foi um show de primeiro escalão, tá? Realmente ele não venceu atletas topados. Mas, por exemplo, ele ficou à frente do Zancanelli, que é um cara que a gente vai falar daqui a pouco. Então, se tem um nome que a gente precisa ficar de olho e que vai buscar com muita força uma vaga no top 10 esse ano, é o homem que nem é dos céus, nem é da terra. Ele é do mar. Carlos do Mar, queria saber a opinião de vocês aí. Comentei, ganho, eu achei o shape do Carlos do Mar bom. E ganho, eu achei o shape do Carlos do Mar uma porcaria. Inclusive, já tem aqui um comparativo de evolução, tá vendo? Como ele colocou mais glúteo, colocou mais perna na parte de baixo por inteiro, né? Na parte de cima também, uma leve melhora ali. Não, não é leve não. Uma expressiva melhora na parte de trás como um todo. Até o cabelo do Carlos do Mar cresceu. Então, galera, o que vocês pensam sobre o Carlos do Mar? Será que eu estou delirando em achar que esse cara pode brigar ali por um top 8 da vida? Ou vocês olhando aqui acham isso também? O cara é bom, hein? Na minha opinião, ele vai brigar sim, feio ali, pelo top 8. É 11º no Olímpia do ano passado. Ficou à frente do Zancanelli. Então, é um cara que a gente precisa ficar de olho, tá? E falando em Zancan, olha aqui a comparação muito bem feita do meu mano Matheus, do bodybuilding sem Nutella. Comparando o físico do Zancanelli do Olímpia do ano passado a esse shape que está há 3 semanas da competição. 3, 2 semanas. E eu já vi muita gente criticando, né, cara? Só que aqui a gente tem cenários completamente diferentes, cara. Aqui a gente tem um Gabriel Zancanelli com a dieta muito apertada. E aqui a gente tem um Gabriel Zancanelli que já estava pré-palco. Então, ele já tinha enchido, já tinha carbado, já tinha feito a bomba de sódio e tal. Então, assim, é uma comparação que quando você olha e você percebe que o Zancan aparenta estar maior aqui do que aqui, você sabe que o trabalho foi feito. Por quê? Porque são cenários completamente diferentes. Imagina o Zancan quando enchei isso aqui. Então, achei muito interessante essa publicação. A pose de lado, cara, ficou evidente, né? A melhoria aqui. A parte de cima, pra mim, evoluiu bastante. Mas eu acho que uma coisa que me incomoda nesse peitoral de lado do Zancanelli é que percebam como o ombro da frente fica mais alto do que o de trás. E, na verdade, né, quando a gente vê o Sebum posando, o ombro da frente ele fica mais baixo, o ombro de trás ele fica maior. Isso, inclusive, dá uma impressão que o cara é mais largo. Mas o Zancan ele fica mais erento, assim, o ombro da frente fica mais alto do que o de trás. Talvez se ele quebrasse um pouco assim, ó, seria até melhor. Mas o braço ficou enorme, o ombro ficou enorme, o peito ficou enorme e, principalmente, a evolução aqui na perna, né? Olha o posterior como já se destaca, olha o glúteo como já marca muito melhor. Esse vinco aqui, ó, de glúteo posterior é muito importante pro nível que o Zancan compete hoje em dia. Então, essa atualização me deixou muito animado. O grande ponto que a gente espera que o Zancan leve de diferente pra esse Tampa Pro é justamente conseguir fibrar esse glúteo, né, cara? Quanto melhor ele fibrar esse glúteo, mais fácil vai ser dele entrar no nível do Top 10. Porque a gente já percebeu que o que falta pro Zancan é mesmo ali um toque a mais de condicionamento, que é o caso do Vahid Bappé, que é mesmo um físico que a gente não se agrada, mas tá lá no Top 10. Tem outro maluco lá, um coreano, que é foda também de condicionamento. Então, pro Zancan, eu acho que a condição é o ponto crucial pra ele entrar no Top 10. É claro que o volume que ele adicionou aqui é muito importante, é de suma importância. Mas, é de suma importância, mas o grande ponto pra mim é mesmo a condição que ele tem que entregar pra que ele consiga realmente mostrar um nível de condicionamento pra estar dentro do Olympia. Esse eu acho que é o grande ponto, é o ponto em questão e é aquilo que ele precisa pra conseguir se fazer presente no Top 10, tá, galera? Então é isso aí, deixem seus comentários sobre tudo que foi falado. Será que esse equívoco do Sebum pode ser perigoso? Será que o Homem do Mar é perigoso? Será que ele pode pegar um Top 10? E sobre a evolução dos Anka, vocês enxergaram a evolução ou tá a mesma coisa? Comenta aqui, quero muito ler o teu comentário. Valeu demais você que acompanhou o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!